Quero aprender a fazer esse licor fino irlandês que é uma delícia? Então fica comigo até o final desse vídeo! Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem ainda não é inscrito ou não me conhece, eu sou a Graza Polônio. Aproveita e já se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho porque eu sempre trago conteúdo muito legal de coquetelaria. E hoje eu trouxe uma receita muito gostosa. O licor de Bayliss, isso mesmo. Dá pra gente fazer ele caseiro, que fica muito parecido com poucos ingredientes e dá pra você fazer tanto pra consumir em casa ou pra fazer receitas ou até ganhar uma graninha extra, né? O Bayliss foi criado lá na década de 70 em Dublin, lá na Irlanda e já ficou famoso pelo mundo inteiro, né? Pelo seu sabor de leite e whisky irlandês que ficou uma combinação muito maravilhosa. Ele também é muito famoso aí nas receitas de confeitaria, na época de Páscoa tem muitos drinks até dentro de ovos de Páscoa por ele ter um gosto, né, do chocolate e do whisky bem concentrado. Então é uma delícia, o pessoal da confeitaria usa bastante ele pra fazer as receitas de mousse, tanto de brigadeiros e tudo mais. Agora chega de conversa, vamos lá preparar o nosso licor lindandês caseiro Bayliss. Então vamos começar. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas colheres de chá de café solúvel, duas colheres de sopa de cacau em pó, essência de baunilha e whisky. Você pode usar o whisky que você tiver aí na sua casa, tá? Eu hoje vou usar o balentais, porque eu gosto bastante que ele é um whisky um pouco mais suave. Então, bora lá. O creme de leite a gente vai deixar por último. Então vamos colocar o leite condensado. Agora eu vou jogar o cacau em pó e o café. O whisky vai ser uma xícara e meia. Eu peguei aqui no copo do doutor. Uma xícara e meia vai dar isso aqui. Isso, ela pode usar o whisky pra tudo ele. Vai sim, vai acabar com a minha garrafa. E foi. Não acabou, mas quase. Vou colocar o cacau aqui. E uma colher de chá, tá? De essência de baunilha. Eu vou pôr aqui 15 gotinhas. Vamos dar mais ou menos. Agora a gente bate. E agora que a gente bateu, misturou bem, a gente coloca o leite na caixinha de creme de leite. Deixa eu colocar o leite na caixinha. E agora que a gente bateu. E aí... E aí... E aí... agora você pega uma garrafa tem que ser de vidro tá essa garrafa ela tem setecentos e cinquenta ml então deu aqui ó uns oitocentos e cinquenta ml sobrou um chorinho aqui que vai ser até o que eu vou tomar para provar só colocar na geladeira agora para ele ficar um pouco ainda mais cremoso tá agora deixa eu virar a câmera aqui e provar para finalizar esse vídeo agora vamos finalizar esse vídeo olha aqui ele tem uns 800 ml tá porque tem setecentos e cinquenta sobrou mais um chorinho daí uns 800 ml então dá só mais um pouquinho que uma garrafa que a garrafa vem de setecentos e cinquenta tá e agora chegou a hora de provar gente é muito parecido de verdade nossa você tem que tomar cuidado para tomar com essa garrafa em um dia que a minha docinha equilibrada é uma delícia já deixa aqui nos comentários se você prefere amarula ou bem está e se você quer aprender a fazer amarula caseira também eu tenho um vídeo aqui no canal vou deixar os cards aqui em cima para depois você ir lá assistir então é isso espero que você tenha gostado de aprender esse licor delicioso caseiro rapidinho e fácil de fazer fazer já deixa seu like já se inscreve se você ainda não se inscreveu e um grande beijo para você e até o próximo vídeo